Eu vou falar um pouco mais do cenário em geral, depois a gente passa de novo para perguntas mais pontuais que forem surgindo. Sempre que você vai falar do universo 40 acabas, começam com a seguinte frase No tenebroso futuro do milênio 40, só existe a guerra. O nome do cenário, Warhammer 40K ou Warhammer 40.000, como as vezes é colocado, é porque o cenário se passa no futuro distante de 40 mil anos do nosso galáxia, mas 40 mil anos no futuro. Então é o milênio 40, começou no milênio 40, o começo do jogo, agora ao longo dos anos foi atualizando, então o cenário se passa no milênio 41, mais especificamente. E nesse tempo, a raça humana se expandiu pela galáxia, então ela já conquistou diversos planetas espalhados em vários pontos diferentes da galáxia. Então, a população humana total está em bilhões de pessoas, bilhões de bilhões de pessoas. E não é um tempo que nem essa frase que eu falei, é um tempo tenebroso, não existe paz nesse universo. Então, o império humano está sempre em guerra contra, as vezes contra ele mesmo, as vezes contra forças vindas de outras dimensões, ou forças alienígenas que tem por motivos diversos algum objetivo que inclui a eliminação da raça humana. Então, o império humano tem alguns inimigos, como eu falei, são alienígenas que vão de elfos a orques espaciais, até alienígenas que parecem mais uma praga de gafanhoto, qualquer outra coisa. E os inimigos mais especificamente, que são o que os jogadores jogam no Black Crusade, ou seja, jogam com o inimigo do império, que são as forças do caos. Então, nesse futuro, como que está o império humano, além de estar em guerra constante contra esses diversos inimigos? Então, para começar, a tecnologia. A tecnologia, ela avançou muito, chegou num ponto, num ápice tecnológico muito avançado na raça humana. Só que, devido a diversos problemas, a raça humana regrediu. A gente tem armas a laser, a gente tem naves que viajam pelo espaço, indo em diversos planetas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, o conhecimento tecnológico está restrito a uma elite, a grupos muito específicos. A grande maioria da população não tem acesso, não tem conhecimento, muito menos acesso à tecnologia. Tanto que, aqui, ela é tratada pelos humanos, a tecnologia é tratada como uma coisa meio mística. O ser humano, aqui, acredita que existem espíritos que habitam as máquinas. Que a única maneira dessas máquinas funcionarem, não é simplesmente apertando uma sequência de botões. Você tem que fazer rituais, você tem que pedir permissões, você tem que acender incensos. Você precisa de selos, de proteção, você precisa lidar com o espírito de maneira apaziguá-lo para que ele realize o seu intento. Para quem é de computação, ou seja, não mudou muita coisa. É, a gente costuma dizer que computação não é uma ciência exata, é uma ciência esotérica. E a RAM 40K é totalmente esotérica, né? Totalmente. Então, no Império, os responsáveis por essa tecnologia são basicamente uma igreja mesmo, que são os tech-priests. Então, até tem o nome, tech, tecnologia é priest, eles são padres tecnológicos. Então, eles que são os que dominam, que entendem de toda tecnologia. Inclusive, eles veneram uma entidade que é o Omnissaya, né? Que seria uma versão do Imperador, a gente vai explicar isso daqui a pouco. Que é um ser máquina, basicamente. E a ligação deles com essas coisas que eles cultuam é tão forte que eles substituem partes do próprio corpo por máquinas. Eles acreditam que a carne é fraca, que a máquina é muito mais efetiva, né? E eficiente. Alguns deles substituem apenas partes, uma perna, um braço, alguma coisa. E outros transformam o corpo inteiro, basicamente, num grande computador, num grande robô, coisa do tipo. Pra auxiliar nas tarefas deles, que às vezes eles têm que mexer com... A tecnologia regrediu num ponto que, enquanto no nosso tempo, né? A tecnologia tá cada vez menor. Então, a gente começou com computadores gigantescos, que pavam salas, agora a gente tem computador no nosso celular. No R.M. 40K, as coisas voltaram a ser gigantescas. Então, tudo que eles lidam com os computadores, os veículos, é tudo numa escala muito maior do que o normal. Então, eles têm esses braços mecânicos, como eles falaram, que parecem tentáculos, né? Que... Que... Auxiliam eles nessas tarefas. Ainda mais que às vezes também tem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo, também. Então, esse é um ponto. A tecnologia avançou, mas regrediu e tá nesse estado aí, agora meio místico, né? Não pode simplesmente... Você não pode dar de maneira simples com a tecnologia, né? Então, outro ponto do Império é que... Que seria, acho que talvez a questão mais importante é a questão da religião. Então, o Império venera uma figura que eles chamam de o Imperador. Então, o Imperador, ele foi o líder da raça humana por muitos milênios, né? E agora, tipo, ele liderou a raça humana por muitas conquistas, né? No espaço. Mas agora, ele fica na Terra, né? Que é conhecida como Holy Terra, né? Sagrada Terra. E lá... De lá, ele... Ele observa, né? E... Ele não age mais diretamente. Mas é uma... Como se fosse realmente uma figura... Divina mesmo, que... Tá lá, cuidando da... Do seu... Do seu... Dos habitantes do Império, né? Mas, realmente, de uma maneira mais distante, né? Então... E assim, eles não só simplesmente acreditam nesse Imperador, né? Pra quem é mais... Entendido do assunto... A figura do Imperador é real. O Imperador existe de verdade, né? Tá lá... Na Terra... Olhando por todos os seres humanos... Mas... Além disso, essa religião é... Ela é compulsória e obrigatória. Se você não crê no Imperador, se você não acredita no que ele faz, né? Você não acredita na presença dele... Você é taxado como um herege... E você é punido por isso. Então... A igreja... Do Imperador... Só existe essa... Não tem outra... E ela tem uma força absurdamente... Grande no... No Império... Né? Talvez... Tirando... Os Lordes... Os Lordes da Terra... Que são os que estão agora... Cuidando efetivamente, né? O Imperador não é mais uma... Não é mais uma figura... Ativa, né? Eu só... Ele é um vice decorativo. É, basicamente. Então... Quem realmente controla a humanidade... São... Lordes, né? Que foram encarregados de... Ficar no lugar do Imperador. E... Além deles, a... Os líderes religiosos... São alguns mais poderosos... Que existem aqui. Inclusive... Existe... Uma Inquisição aqui. Então... Você está até vendo a imagenzinha... Ninguém espera a Inquisição. Porque... Realmente existe... Uma... Uma organização aqui... Que é a Inquisição. E eles... Como a Inquisição... Foi... Aqui no nosso... O nosso mundo, né? Eles são responsáveis... Por garantir que... A raça humana... No geral... Continue seguindo... O caminho do Imperador. Então... Se você lida com... Forças que não são Imperador... Você é um herége. Se você está lidando com... Alienígenas... E não com outros... Servos do Imperador... Você é um herége. Se você trabalha com... Objetos e artefatos... Que não são de origem humana... Você é um herége. Então... As chances de você ser um herége... Por qualquer... Besteira aqui... É... Muito grandes. E a Inquisição é de fato... A organização mais poderosa que existe. Então... Existem outras... Várias organizações aqui... Que nem... Tipo... A igreja... Existe... Tipo... Existe a polícia... Existem os exércitos... Existem... Soldados... Transformados... Geneticamente... Biologicamente... São muito mais poderosos... Que outros ser humanos no março... Eles estão acima de tudo isso... É... Inclusive... Às vezes até da própria... Da própria igreja... Eles estão acima da própria igreja... Que como eu disse... Eles têm que lidar com... Qualquer ameaça... Que... Hã... Ao... Ao Império, né... Não sejam... Grandes exércitos... Aí pra isso você tem o... O próprio exército do Império... Mas... Cultos... A outros... A outros deuses... Ou outras legiões... Alienígenas... Todo esse tipo de coisa... Cai nas mãos da Inquisição... Então eles são responsáveis por... Acabar com a heresia... Então... Esses são... Acho que são algumas das... São as duas coisas mais... Importantes que você precisa saber do Império... A questão da religião... Ou você venera o Imperador... Ou você é um heresio... Por consequente... Você é um inimigo do Império... E... A questão da tecnologia... Como ela funciona aqui... Como ela é... Tratada... Quem foi o Imperador... Quando que ele surgiu... Qual foi realmente a importância dele pra humanidade... E por que que ele é tão venerado assim... Muito bem... O Imperador... Ele surgiu... Há muitos séculos atrás... Tipo, no nosso tempo... Basicamente... Então... E ele foi uma figura... Basicamente... O ser humano perfeito... Então ele era forte... Carismático... Inteligente... E dotado de poderes psíquicos... Ou seja... Ele tinha a capacidade de alterar a realidade... Usando a própria mente... E ele foi o maior... Mais poderoso... Mais perfeito... Mais tudo... O ser humano já existiu... Apesar dele ter... Ele já ter... Nascido desde... Desde o começo da humanidade... Basicamente... No princípio... Ele só... Agia durante... As eras... De maneira oculta... Então... Ele influenciava alguns eventos... No caminho da humanidade... Mas sem revelar a própria presença... Até que... A raça humana atingiu um ponto... A raça humana já estava se expandindo para o espaço... Já estava colonizando alguns planetas... Até que... Houve um período... No tempo... E que... A Terra foi cortada... Qualquer tipo de relação com os outros planetas... Foi cortada completamente... E não foi uma questão política isso... Foi uma questão... Vamos dizer assim... Física mesmo... Existiam tempestades... Que surgiram nessa época... Tempestades da Warp... Que barravam qualquer tipo de comunicação... E ou transporte... Para os outros planetas... Então a Terra ficou... Basicamente... Completamente isolada... E aí... Entrou num período... Que... Um período de barbárie... De incertezas... Então... Foi esse momento que o Imperador se revelou... Para a humanidade... Uniu toda a raça humana... Então... Através de princípios... Da ciência... Da lógica... Da razão... E... Manteve a raça humana... Unida... Até que essas tempestades... Que afligiam... Não só a Terra... Mas como todo o Universo em geral... Elas diminuíssem... Até que... Desapareceram... Mas a grande maioria delas... E... Ele reuniu então... A raça humana... E ele partiu... Para o que a gente conhece hoje... Como as Grandes Cruzadas... Então... Foram... Movimentos... Em direção... A todos os planetas... Que... Foram colonizados pela raça humana... Ou... Que poderiam ser colonizados pela raça humana... A frente dessas cruzadas... Estava o Imperador... E um grupo de seres humanos... Que... Havia sido alterado geneticamente... Biologicamente... Quimicamente... De várias maneiras... Diferentes... De humanos... Para que... Eles fossem mais... Fortes que um ser humano normal... Mais... Mais resistentes... Maiores... Que um ser humano normal... Então... Isso... Com... Com... Com várias capacidades... Físicas... Que... Um ser humano normal... Não possuiria... Né... Esses humanos... Modificados... São... Que a gente conhece... Como Space Marines... Os... Space Marines... Peguei uma imagem... Aqui... Mostrou aí... Para vocês... Apareceu... As marinas... Então... Esses Space Marines... Então... Eles são a... Elite... do Império. Esses são os maiores, mais poderosos soldados que o Império pode ter. Então, não só eles têm... Fisicamente, eles são mais fortes que um ser humano, mas eles também são agraciados com equipamentos mais bem cuidados, como eu já tinha explicado antes, no comecinho, quando eu entrei. Então, eles são realmente a força mais... A questão de poder físico, né, de bélico. O poder bélico, eles são os mais poderosos. Então, o Imperador tinha 18 legiões, que eram basicamente um grupo enorme desses Space Marines, que estavam divididos em 18 grupos diferentes. E ele tinha, a princípio, criado líderes para cada um desses 18 grupos, que eram o que a gente conhece como Patriarcas. Então, os Patriarcas serviram de exemplo na hora da criação desses soldados. Então, os Patriarcas também foram modificados, né, de várias maneiras diferentes. E aí, esses outros Space Marines foram criados a partir desse... É, falei Patriarca, não. Primarca. Falei a palavra rápido. Primarca. Então... Só que esses Primarcas, eles foram perdidos, né. Algumas entidades pegaram esses Primarcas e mandaram eles para vários lugares diferentes da galáxia. Então, não só o Imperador Kios... É, recuperar o Império que os seres humanos já tinham criado, mas também recuperar esses Primarcas, né. E, ao longo das cruzadas, ele foi encontrando, em parênteses diferentes, esses Primarcas, e aí foi entregando as Legiões para o controle deles. Não sei se o Fael abriu a imagem do... Tem uma imagem dos Primarcas aí, pelo menos, deixa eu ver se tem tudo. Tem alguns. Tem o do Baneiro, do outro lado. Não, não, não tem todos, não. Então, você está com a imagem aberta aí, Fael? Está aqui. Então, esses aí são, acho que contei, acho que nove dos Primarcas que existem. Inclusive, o Horus também. Da direita para a esquerda, a gente tem o... Não esquece o nome dele. É o Primarca do... Não, esse é o Primarca da Empire State Shield. É o Fulgrin. Então, é o Fulgrin, é o primeiro. É o que está à direita. Então, ele é o líder dos... É da legião conhecida como Emperor's Children. Então, o... O segundo, né? Como eu falei, da direita para a esquerda. É o Horus. Esse viria a ser o Primarca mais importante de todos. O terceiro, aí, com a armadura mais dourada, acho que seria o... Rogaldorne, dos Imperialfishes. Ah, o Horus, ele é a legião dele. Começou como Lunawolfs, depois virou o Sons of Horus. Hemenagem ao Primarca. Aí, o Rogaldorne, e o Primarca do Imperialfishes. O quarto, careca, não tenho certeza de quem que é. Primarra's, não. Nossa. Pode ser. Pode ser ferros humanos. Eu não tenho certeza. Não tem... A gente fica... Ah... Bom, depois dele, que tem aí o cabelinho, né? Para cima, é o GH Taycan. Dos White Scars. Então, do lado dele... Não tenho certeza. Tem uma figura meio baixinha ali. Então... Aí, você tem o Magnus da Red, que é essa figura vermelha, com vários chifres. Chifres no peito, chifres na cabeça. Juba vermelha, grande aí. É o Magnus. Então, ele era o Primarca dos Thousand Sons. Do lado dele, também é escondido aí, mas tem uma fumaça verde, uma... Grande aí. É o Mortarion, Primarca da Death Guard. E, em último, uma figura loira, com armadura vermelha, é o Sanguíneos, Primarca dos Blood Angels. Mais no fundo, à esquerda, vocês podem ver que tem umas figuras meio robóticas, tipo, gigantescas, que são titãs. Não pensa realmente... Pensa... Robôs gigantes mesmo. Tem... Quilômetros de altura aí. Então, realmente, as máquinas mais destrutivas que o Império tem, em terra, né? Então, esses Primarcas, esses foram, vamos dizer assim, tipo, os tenentes do Imperador, né? Eles eram as figuras mais próximas a ele, tanto que eles consideravam o Imperador como um pai, e entre eles, né? Eles são considerados chamados de irmãos. Inclusive, Space Marines também adotam isso, né? Space Marines eles se consideram irmãos, eles não se consideram colegas. E... Bom, a cruzada foi continuando... Eu diria que eu tinha uma boa associação disso, tipo, seria como se eles fossem os Doze Apóstolos. Talvez, né? Exatamente. Se você colocar a figura do Imperador como uma figura de Jesus, os Primarcas seriam os Doze Apóstolos, né? A gente vai continuar com essas referências, e eu vou chamar o diretor do Pátio da Superman, que é bom nisso. Também. Mas realmente tem umas referências muito... Realmente muito bíblicas aqui no Verso 40 em geral. Então essa é uma delas. A questão do... O Imperador ser a figura principal, né? De Jesus. E os Doze Apóstolos seriam os Doze Primarcas. Não os Doze, né? Os Dezoito Primarcas. Bom, depois de ele conseguir reunir todos os Dezoito Primarcas, né? Passar as legiões para o controle deles. O Imperador resolveu voltar para o planeta Terra, porque ele tinha um projeto pessoal dele para fazer, e deixou no comando da Grande Cruzada o Horus, porque ele considerava o Horus como o Primarca mais importante, mais confiável que ele tinha. deu a posição de Warmaster, que seria a posição de realmente segundo em comando, né? E aí o Horus virou o representante do Imperador durante as cruzadas. Só que isso deixou o Horus um tanto inseguro com a posição dele. Ele não se considerava exatamente muito capaz para a posição, e o Imperador também não revelava muito o que ele estava fazendo, né? Que projeto misterioso é esse que ele tinha no planeta Terra. E mesmo com essas dúvidas na cabeça, ele continuou o trabalho do pai dele. Até que durante a conquista de um planeta, o Horus foi ferido, e esse ferimento, apesar de toda a constituição dele alterada para resistir aos mais diferentes venenos e doenças, o ferimento dele foi de uma maneira incrivelmente incurável para o que tinha na época, para o que tinha ali. Até que ele foi levado para uma parte do planeta, que seria uma vila mais ou menos desse planeta, onde tinha uma população lá que prometia saber uma maneira de restaurar o Horus ao original. E eles fizeram um ritual especial para isso. Então, quem acho que está no primeiro livro da série da Horus Heresy, da Games Workshop, quem quiser ler as novels, para saber realmente o que aconteceu nesse período, Então, tem lá, inclusive, os detalhes de como foi feito esse ritual. Esse ritual, ele não foi um ritual feito para curar o Horus, ele na verdade era um ritual dedicado aos quatro deuses do caos. Então, esses quatro deuses do caos que foram os que separaram os primarcas, que espalharam eles pela galáxia, são a força antagônica mais preeminente contra o Império. E, num ritual dedicado a esses quatro deuses, o Horus foi levado a ter uma visão do futuro, onde ele via o Imperador sendo cultuado como um deus, e não via a presença de nenhum dos primarcas lá, nesses cultos, ou pelo menos só via parte deles, não haviam todos eles. com essa visão que ele teve, mais as dúvidas anteriores que ele já tinha em mente, o Horus foi cada vez mais sendo seduzido ao caos. Além do Horus, ele conseguiu convencer oito dos outros 17 primarcas a se juntarem a ele. Então, daqueles que eu falei lá, o Fulgrim, o Mortarion, acho que só tinham esses, é, os que estavam ali, esses eram os dois que também se voltaram pro lado do Horus. Então, existiam outros também, existiam o Alpharius, o Omegon, que aparentemente eram dois primarcas líderes da Alpha Legion, tinha o Perturabo, que era o líder dos Iron Warriors, tem o Mortarion, e outros, que no momento em si eu não estou lembrando o nome. O Horus, então, planejou uma maneira de chegar até o planeta Terra, levando as forças dele, e os planos dele eram matar o Imperador e tomar o trono para si, e tomar o controle do Império. Então, eles usaram de várias estratagemas para enfraquecer as outras forças, porque alguns, os outros primarcas, que não ficaram do lado dele, se oporam a ele. Então, ele tinha que dar um jeito de se livrar dessa, desses adversários. Então, uma maneira, por exemplo, que ele encontrou, foi levar três das legiões para um planeta, bombardeou o planeta inteiro, então, ele praticamente dizimou as legiões, dobraram alguns poucos representantes, então, com isso, ele já conseguiu se livrar de uma parte dos adversários. Outras legiões, sem que elas suspeitassem, o Horus ainda como comandante da cruzada, enviou eles para missões muito distantes, então, como o caso dos ultramarines, que foram parar em outra ponta da galáxia, então, eles nem chegaram a defender o planeta Terra, mas existiam outros que ele não conseguiu se livrar também, mas ainda estavam em menor número. E aí, ele revelou a sua traição e partiu para o planeta Terra com esse objetivo de matar o Imperador. É por isso que esse período que o Horus voltou para o lado do Chaos contra o Imperador é conhecido como a Horus Heres, Heresia de Horus. Ele, então, sitiou o planeta Terra, só que o planeta resistia. Ele não estava conseguindo tomar o planeta tão facilmente quanto ele esperava. E aí, ele fez uma aposta, porque forças aliadas ao Imperador estavam voltando, as missões deles, se todos eles se juntassem e o Horus não ia conseguir ou se a guerra ia se prolongar por mais séculos ou então ele realmente ia perder. Então, ele desafiou o Imperador. Ele chamou o Imperador para a própria nave. O Imperador estava na Terra, o Horus estava no espaço, na nave dele. Ele chamou o Imperador e desafiou ele a se enfrentar em um contra um. O Caio está postando em algumas imagens aí. A figura do Horus, vocês podem compará-la na primeira figura. Ainda era Leal ao Imperador, a segunda figura. Ele já passou para o lado do Caos e ele enfrentando o Imperador. o Imperador para não prolongar mais essa guerra, ele foi para a nave do Horus com um grupo de aliados. Então, ele foi com o Sanguíneos, o líder dos Blood Angels foi com o Rogaldorne também, do Imperial Fishes. E chegaram na nave, mas a princípio eles chegaram separados, eles não foram todos não conseguiram chegar todos juntos. Aí, nisso, o Sanguíneos encontrou o Horus primeiro e o Horus estava, além de toda a capacidade que ele já tinha em combate, ainda estava com poderes a mais, graças aos deuses do Caos, e aí ele acabou eliminando o Horus. O Sanguíneos. Desculpa, o Sanguíneos. Isso, obrigado. e foi só depois que o Imperador conseguiu encontrar eles estão cá, se puder abrir essa imagem, né, essa imagem mais famosa que tem aí do Imperador contra o Horus. O Sanguíneos caído, já morto aos pés do do herege, né, ou herege. depois de uma batalha o Imperador conseguiu derrotar e eliminar o Horus, só que nessa batalha, né, o Imperador talvez um pouco hesitante, né, de enfrentar realmente o Horus, ele foi ferido mortalmente, e a única maneira de manter o Imperador vivo foi trazer ele de volta pra terra e colocar ele numa máquina, como se fosse um grande aparato, né, de suporte à vida, né, pra manter o Imperador vivo, só que ele tá num estado num momento lastimável, eu tô exatamente procurando essa, tem aqui, essa aqui, então, essa máquina que mantém o Imperador vivo, ele chama, como o cara falou, o Golden Throne, né, o Trono Dourado, e lá o Imperador tá conectado a essas máquinas, mantendo mantido vivo, já tá aí alguns milênios, né, a heresia, a heresia foi lá pelo milênio 30, alguma coisa, então, já fazem de 10, vamos dizer assim, uns 8, 7 mil anos, 10 mil anos, mais ou menos, todo esse problema, o Imperador ainda está vivo, Space Marines em geral, eles são basicamente imortais, então, eles conseguem, tem Space Marines daquela época, mas o Imperador com os ferimentos dele, ele só conseguia, manter vivo, graças a essa máquina, do Golden Throne, pois bem, durante a heresia também, foi que o Império começou a conhecer os perigos da Warp de fato, porque até no momento, o que era Warp? Existe uma realidade paralela, um universo paralelo, que é a Warp, ele existe, mais ou menos, justaposto a nossa realidade, só que eles estão separados, existem umas divisões, temporais e espaciais, que mantêm as duas separadas. Através da Warp, que a humanidade conseguia se locomover pela galáxia e se comunicar, não existe uma tecnologia de viagem, como por exemplo Star Trek, que é a dobra espacial, ou então como Star Wars, que é a velocidade da luz. Então, o que as naves faziam? elas abriam um buraco pela Warp, e como a física na Warp é diferente da física do nosso mundo, você consegue usar a Warp para chegar mais rápido a certos destinos que você levaria viajando normalmente pelo espaço. A mesma coisa funciona com comunicação, você consegue através de poderes psíquicos pela Warp, vamos dizer assim, que propaga melhor do que propaga pelo vácuo do espaço, ou chega a distâncias muito grandes, uma comunicação via Warp. Existe um filme chamado em inglês, Event Horizon, em português, acho que é Enigma do Horizonte, e ele é muito baseado nesse conceito de viajar pela Warp, ou acho que no Netflix, se não me engano. Ele é bem essa ideia mesmo, da maneira de usar uma dimensão paralela para conseguir viajar. Só que como na 40K, dá merda fazer isso aí, que a alta dimensão na verdade é um inferno. É a mesma coisa nesse filme. Event Horizon, em inglês, acho que em português, é Enigma do Horizonte, se não me engano. É um filme bem interessante, é bem legal o filme em si, ajuda você a entender esse conceito da Warp. Então, como o Caio disse, essa Warp, ela é habitada por criaturas. Enquanto o Imperador ainda estava nativa, eram só criaturas como outras quaisquer. E, não só isso, mas como o Imperador era uma figura muito poderosa, e como a Rassumana ainda estava voltando ao auge dela, como eu falei, teve aquele período das tempestades, a terra ficou isolada, a Rassumana estava voltando ao seu auge. Então, eles não tinham muito, eles não tinham ligado ainda com as forças que tinham dentro da Warp. Com a aparente morte do Imperador, a existência das criaturas que existiam na Warp começou a ficar cada vez mais evidente. E essas criaturas, elas desafiavam a lógica, porque a dimensão delas, a Warp, já é uma dimensão que não segue as leis da nossa realidade. O tempo lá é completamente diferente, noções espaciais lá são completamente diferentes, as leis da física lá não se aplicam como se aplicam no nosso mundo, na nossa realidade. Então, as criaturas que começaram a surgir de lá, desafiavam o entendimento humano. E sem uma figura como Imperador para dar estabilidade para a população, moral para a população, o que que os líderes da raça humana decidiram tratar aquelas criaturas como se fossem demônios, e a Warp basicamente como se fosse um inferno. E que a única maneira de você se proteger, lidar contra essas criaturas é através da proteção de uma divindade. Já que eles são demônios, você precisa de uma divindade. e qual melhor divindade proteja a humana do que o próprio Imperador. Então, é mais ou menos disso que surgiu a religião ao Imperador. Por causa dessas criaturas e dessa presença da Warp. E por que que essas criaturas começaram a surgir, começaram a... Por quê? Essas forças do caos que eu estava mencionando, esses deuses do caos, eles vivem na Warp. Então, eles são uma manifestação de algumas das piores características humanas. Não só humanas, como todas as raças vivas do nosso universo, o que eles geram de desejos, de pensamentos, de atitudes ruins, é o que foi dando forma a esses quatro deuses. Então, o desejo de matar, o desejo egoísta, a questão de fugir da própria mortalidade, esse tipo de coisa, vão alimentando esses deuses. E, obviamente, esses deuses querem, como eles se alimentam disso, do mundo físico, eles querem dominar o mundo físico, eles querem o mundo físico para eles. Então, é por isso que eles espalharam os primarcas, é para isso que eles garantiram que o Horus fosse corrompido, para servir a eles, não ao Imperador. para que, caso o Horus ganhasse, o mundo, a nossa realidade, fosse entregue de bandeja aos deuses do caos. e é por isso que hoje você tem basicamente uma guerra eterna entre as forças do caos e as forças do Império. Onde as forças do Império estão a toda raça humana, os Space Marines, os Tech Priest, entre outras forças, da igreja, dos exércitos e tudo mais, quanto as forças do caos, que são os demônios, as pessoas que controlam esses demônios ou que invocam esses demônios e as pessoas que traíram o Império, traíram a raça humana para se dedicar a esses quatro deuses. Existem outros adversários do Império que guerreiam contra o Império em tempo de tempo, não tem só as forças do caos, então você tem por exemplo um inimigo clássico que são os Orcs, realmente uma raça de Orcs espaciais, que tem vários tipos de várias peculiaridades, eles não são só brutos, fortes e bastante burros, na grande maioria. Eles têm uma capacidade de reprodução muito peculiar, porque eles são metade animal, metade fungo, então eles deixam esporos para os planetas que eles atravessam e desses esporos nascem mais Orcs. Então, a raça Orc possui diversas espécies diferentes, então, toda a sociedade Orc, vamos dizer assim, é composta dessas espécies peças de Orcs diferentes. Existem Gretens que seriam mais Goblins, existem os Squigs que são animais, então, esses Squigs tem diversos tipos, tem Squigs que são usados para comer, tem Squigs que são usados para explodir, tem Squigs gigantescos, maiores que dinossauros, que eles usam nos exércitos também, existem Squigs para montar, todos eles partiram da mesma pool genética que são os Orcs. Eles também têm embutido neles um conhecimento tecnológico muito peculiar, que eles são basicamente uma raça de MacGyvers. Eles pegam pedaços de metal, fita isolante, um clips, uma goma de mascara e fazem uma arma, basicamente. É o que você está aprendendo em curso de engenharia, você. Exatamente. Então, eles conseguem criar uma tecnologia que nas mãos de qualquer outra raça inteligente, aquela tecnologia é basicamente inútil ou pronta para explodir, para dar algum problema. Nas mãos dos Orcs, ela funciona, não vou dizer que funciona perfeitamente bem, porque ela não funciona perfeitamente bem, mas funciona. Essa aqui é a parte interessante, ela funciona. eu não peguei a imagem dos Elders. Você tem os Elders, que são uma raça de elfos espaciais, aqui achei. Então, eles são uma raça em declínio, porque eles causaram uma merda muito grande, porque eles eram, enquanto os seres humanos ainda estavam descendo das árvores, os ancestrais humanos estavam descendo das árvores, eles já eram o maior império que tinha nessa galáxia. Só que eles atingiram um ponto de... eles não tinham mais o que fazer da vida, basicamente. Então, eles começaram a se dedicar cada vez mais à busca de prazeres, porque era o que tinha basicamente sobrando para eles fazer. E nessa busca por prazer, que começou com coisas pequenas, só que uma vez que você tem um limite até quando aquele prazer vai te satisfazer, tem um limite de, sei lá, por mais que você goste de ler livros, vai ter um ponto que você chega tipo, não aguento mais ler livro, ou então não tem mais livro para eu ler, ainda mais que os elders são uma raça que vive muito, já o império pleno, já não tinha mais conquistado, basicamente não tinha mais conquistado, não tinha mais fronteira para explorar, não tinha mais tecnologia para descobrir, então essa busca para o prazer deles foi ficando cada vez mais pesada, cada vez mais intensa, como eu falei, ao ponto que eles começaram lendo o livro e depois eles estavam partindo para agredir fisicamente uns aos outros, fazer situais sádicos e masoquistas e disso para coisas ainda piores e tal foi a intensidade dessa busca deles que eles acabaram gerando um novo deus do caos, antes eram só três, graças ao zero agora são quatro, centro e não só satisfeitos em criar uma nova entidade, uma divindade do caos, o centro do império deles, daquele centro surgiu uma fenda direto para o Warp, então existe, graças aos Eldar, uma conexão direta para o Warp, que é o Eye of Terror. isso eu não sabia que era culpa deles o Eye of Terror foi mesmo lembrado. o Eye of Terror era culpa dos Eldar também. Ah, isso eu não sabia, não lembrado. Quando o deus que eles criaram surgiu, além disso surgiu esse rasgo, esse buraco na realidade e que é uma ligação direta com a Warp, então as forças do caos se concentram nesse Eye of Terror. uma coisa que é interessante comentar é que vocês podem estar vendo uma verdade estranha com o cenário de fantasia, elfos, orques, é porque teoricamente existe um cenário que é o Warhammer Fantasy, na verdade é basicamente uma versão desse universo ambientada na Idade Média com cavaleiros, elfos de verdade, orques de verdade, e tem anão também naquele universo, e o Warhammer que eu comentar seria esse universo 40 menos no futuro teoricamente. Então sim, tem essa relação direta entre cenário de fantasia tradicional que a gente conhece com Warhammer 40k. Só de curiosidade, existe a figura do Imperador no Warhammer Fantasy? Existe, lá inclusive tem um nome que é Sigma. Mas sim, basicamente como funciona mais ou menos aqui. Como funciona com 40k funciona a diferença a diferença maior é que lá você tem alianças. Aqui é todo cada um por si. No Warhammer Fantasy os elfos, os humanos, os anões são aliados, os orques, as forças do caos, os elfos negros são aliados também. Lá lembra um pouco o Warcraft, Inclusive o Warcraft veio do Warhammer Fantasy. Exatamente. Então, aí como eu falei, existem os elfos negros, que são descendentes desses elder, enquanto um grupo de elder, não só, terminando, parte dos elders, depois que eles criaram esse novo deus e basicamente destruíram o império deles completamente, os que sobreviveram, que estavam mais na periferia do império, eles se refugiaram em naves, por isso que tem, eu coloquei ali a Craft World Elder, porque existem naves do tamanho de planetas basicamente, que são esses Craft Worlds, que é onde a raça consegue sobreviver, porque eles perderam os planetas deles nessa merda toda. Eles têm essas naves especiais que transportam sobreviventes como eu faço em declínio, porque eles estão basicamente ligados a esse deus que eles criaram, então se eles morrerem, a alma deles vai para esse deus, a menos que eles sigam certas proteções específicas. E com as outras raças que existem também, que estão sempre em guerra, eles não têm muita chance de atingir o apogeu deles novamente. E aí tem os Dark Elder, que são, enquanto os Elder sobreviventes abandonaram aqueles caminhos escuros, os Dark Elder se entregaram completamente a eles. Então, do jeito que eles fuderam as coisas, eles continuam fudendo. Literalmente. É, literalmente. Tanto que eles infligem a dor e vários outros problemas nas outras raças, porque isso é uma maneira de apaziguar a divindade, que é a Slanesh. Então, eles torturando e maltratando outras raças, o Slanesh não vai pegar a alma deles, vai pegar a alma dos outros. e aí você tem também os Tyranites, uma outra raça alienígena. É uma raça que não é originária da nossa galáxia, ela veio de outra galáxia. e eles são basicamente uma raça, eles não são exatamente insectoides, mas agem com uma mentalidade de de hive, né, de meia, né. Então, que é assim, existem algumas figuras que dão as ordens e todas as outras figuras menores seguem todas a mesma ordem. Então, e eles vão de planeta em planeta eliminando toda a vida biológica que existe naquele planeta. Então, o que eles fazem? Eles digerem a vida. Então, seres vivos, plantas, qualquer coisa orgânica e biológica, eles criam o que a gente chama de digestive pools que são exatamente piscinas de suco digestivo e lá eles colocam toda essa vida orgânica que realmente é digerida, quebrada e mandada para as naves deles, eles têm naves aqui também, que também são criaturas orgânicas, então tudo deles é orgânico e tudo isso vai alimentando cada vez mais uma figura maior e criando assim, chame. basicamente são gafanhotos espaciais, só que muito mais terríveis que gafanhotos normais. Seriam tipo os Ergs do Starcraft? É, os Ergs do Starcraft são inspirados nos Tiranites. Outra raça alienígena são os Necrons. Então, eles são uma raça robótica que o objetivo deles é eliminar todos os outros seres vivos do universo, então os humanos, os Elder, né, e eles são também uma raça antiga, tão antiga quanto os Elder, inclusive os Elders foram inimigos diretos dos Necrons por muito tempo, só que os Necrons percebendo que eles não iam vencer essas guerras, eles, a raça inteira se escondeu, né, eles se refugiaram em alguns planetas, no subsolo desses planetas e ficaram adormecidos lá. Então, apenas que recentemente eles começaram a acordar pra continuar a missão deles, né, o objetivo deles. Então, a o característica mais interessante, mais terrível desses Necrons, não é só que eles são uma raça de robôs com aparência esquelética, eles realmente são robôs praticamente imortais, porque mesmo que você derrote um Necron, ele volta. Então, ele se conserta, ele se restaura, né, a ponto que eles são basicamente mortos-vivos robóticos. E você tem também os Tau, que são uma raça recente também, mas eles são uma raça pequena ainda, é um aglomerado de raças, na verdade, então, o Tau em si é uma das raças, a mais importante, mas eles têm outras raças que fazem parte do pequeno império deles, e eles têm uma tecnologia também super avançada, que já andou trazendo muitas vitórias para eles, já andaram conquistando um certo território para eles, mas ainda são, ainda é um grupo pequeno, comparado a grandidade do império, por exemplo, que é realmente o império humano, a raça mais a mais raça, mais propagada por aqui, no universo de 40k. Então, esses são basicamente alguns dos adversários que você encontra, como eu falei, aqui é cada um por si, nenhuma raça tem uma aliança duradoura com outras, apesar de que alguns, de vez em quando, têm um objetivo em comum que eles buscam, no final das contas, cada um é cada um por si. Então, não sei se depois vocês quiserem ver, aqui eu tenho uma imagem de como funciona mais ou menos a organização imperial, a hierarquia imperial. Se vocês forem perceber, como está ali em cima, a inquisição está só abaixo do imperador. Não tem... Estão até meio fora da hierarquia normal, eles estão acima de qualquer outra organização dentro do império. Mas, no Black Crusade, como eu estava falando, o que importa são as forças do caos. Existem outros materiais de RPG do Army 40K, então, ele começou com o Dark Heresy, onde você... seus personagens são membros da inquisição, então, você joga aventuras para encontrar esses adversários do império, as forças do caos, as forças alienígenas, e... seu objetivo é sempre impedir que eles causem qualquer mal ao império. Aí, eles lançaram o Rogue Trader, onde você joga com corsários espaciais, porque os Rogue Traders são corsários sancionados pelo império, então, eles são responsáveis por explorar lugares que o império ainda não atingiu, planetas desconhecidos, ou, às vezes, até lidar com raças alienígenas, apesar do império ser extremamente xenófobo, no sentido bem literal, primeiro, a xenofobia aqui no nosso tempo, a xenofobia é mais voltada ao estrangeiro. No universo 40k, xenófobos realmente odeiam alienígenas. Então, o Rogue Trader tem uma liberdade muito grande para lidar com assuntos que a maioria do império não lida, com exceção de coisas do caos, coisas do caos são ruins, independente de que lado você esteja. depois foi lançado a Death Watch, onde você finalmente joga com os Space Marines, esses super soldados do império, só que ao invés de você jogar com os grupos normalmente que são os capítulos, você joga com um grupo específico que é a Death Watch, estão os Space Marines ligados à Inquisição também, e quando humanos normais na Inquisição não conseguem lidar com um problema, eles mandam a Death Watch. Então, quando a porra realmente está séria. As questões dos capítulos é que quando o Horus, depois da Ederesia do Horus, para que as legiões não tivessem tanto poder assim, e pudessem causar mais estrago de novo caso outra legião se voltasse contra o império, eles foram divididos em capítulos, que são grupos de mil Space Marines basicamente. Então, das 18 legiões, agora você tem um número enorme de capítulos diferentes. Só as legiões que se voltaram para o caos que não se dividiam em capítulos. Os capítulos só tem nas forças do império. E aí, finalmente lançaram depois do Death Watch o Black Crusade, em que você joga com os servos do caos. Então, no Black Crusade, você controla pessoas que ou eles têm algum problema com o império, ou eles estão aqui por conta por algum objetivo próprio, já que o império... No império, toda pessoa existe pelo império. Então, você não tem essa liberdade individual. Você vive e morre pelo resto da raça humana. Então, os seguidores do caos, não, eles vivem e morrem por si próprios. Então, existe até uma frase que às vezes entoada por Space Marines e outras figuras do império, que é é melhor você morrer pelo imperador do que viver por si mesmo. E aí, as forças hereges deturparam a frase é melhor você morrer por si mesmo do que viver pelo imperador. Então, aqui os jogadores agem com essas forças individualistas. só que eles não são simplesmente anti-império. Eles são ligados a essas forças do caos. Então, estão ligados a esses demônios, a essas divindades que controlam as forças do caos. As divindades que a gente sempre menciona, tem imagens deles aí, depois se quiser ampliar, são quatro. a primeira que essa figura é vermelha, esquerda, superior, é o Khorne. Khorne é o deus da matança, é o deus da guerra, é o deus do sangue das caveiras. os seguidores de Khorne são soldados natos que vivem para o combate, eles vivem para a batalha. então, a melhor maneira de você ganhar o favor de Khorne é eliminando o maior número possível de inimigos que ele tem. E sempre de uma maneira direta, você chegar, matar o inimigo e pronto, acabou, sabe? Não tem que ficar enrolando com a questão a isso. Ele é realmente o deus do conflito, direto do conflito armado, basicamente. a direita, essa figura mais azul é o Zench, ou Zench, os nomes deles são bem complexos, então, primeiro foi o Khorne, depois, escrevendo aí no chat, segundo é o Zench. O Zench, ele é basicamente a personificação do caos. Ele é o patrono da do Sorcerin, da magia, que é basicamente dos poderes psíquicos. Ele é o patrono das mutações, porque a energia da Warp, quando ela entra no seu corpo, ela transforma o seu corpo, ela muta o seu corpo. Então, existem mutantes nesse mundo. E não são mutantes tipo X-Men, pensa mutantes realmente criaturas com duas cabeças, ou sem cabeça, ou com diversas bocas, como tentáculos ao invés de braços ou pernas, ou os dois. Então, coisas bizarras mesmo. Então, ele é o patrono dos mutações, patrono dos poderes psíquicos, patrono da Warp, e os seguidores de Zench, eles são que eles sempre fazem planos, estão sempre Ardilosos, e assim que é É, eles estão sempre tramando, lembra da palavra? Sempre tramando alguma coisa, né? Sempre com... E planos em cima de planos, caso alguma coisa dê errado, ou então já pensando numa possível diferença que aconteça, eles são mentirosos, eles são traidores, então é difícil confiar num seguidor de Zench. Abaixo de Zench, a figura rosa, embora esteja numa... nessa imagem, tenha uma figura mais feminina, o Deus Slamesh, ele não tem um sexo definido, os outros são normalmente tratados como masculinos, mas Slamesh não tem um sexo definido, às vezes é tratado como ele, às vezes é tratado como ela, porque ele realmente tem uma imagem mais andrógina, e ele é o Deus do prazer, como... porque foi o Deus que foi originado das merdiças dos Elders. Então... Esse prazer, você não não pense ele apenas como prazer sexual, mas qualquer atividade que gera prazer de uma maneira, de qualquer maneira. Então, é muitas vezes associado, por exemplo, à perfeição, você ser perfeito em alguma coisa, ou melhor em alguma coisa, traz uma satisfação pra você. Essa satisfação é algo que alimento Slamesh. Então, o prazer sexual, a gula, a perfeição, ou até o sadismo, tem pessoas que sentem prazer em causar dor e sofrimento aos outros. Então, esse também faz parte do portfólio do... ou da... ou... Slamesh. E, por último, essa figura verde, né, mais corpulenta, é Nurgle. Nurgle é o deus das doenças, então, da pestilência. E... ele tem uma peculiaridade interessante, que ele é o deus mais acolhedor dos quatro. e certos... tem certos... cada um tem um grau, né, de preocupação com os próprios seguidores. Então, o Korn, por exemplo, não tá nem aí com os próprios seguidores, apesar de ele favorecer alguns, né, em qualquer demonstração de incapacidade por parte daqueles seguidores, ele já... já exinge que aquele seguidor morra, né. Ele não tem tempo pra... pra perdedores. Agora, Nurgle não. Nurgle já é um deus mais acolhedor, por quê? Ele não é só o deus das doenças, ele também é o deus... basicamente o deus da morte, né. Então, é... ele basicamente ensina que a morte é uma coisa que vai vir pra todo mundo. Então, pra você aceitar a sua morte como qualquer outra pessoa. E... nessa aceitação da morte, dessa aceitação das doenças, esse tipo de... coisas que às vezes parecem ser terríveis, ele tira toda essa sua... essas suas dúvidas, essa sua dor. Por isso que os seguidores de Nurgle também são os seguidores mais difíceis de eliminar. Eles não sentem dores, não sentem medo, né, eles não têm problemas em morrer. às vezes a morte é completamente natural. Com compensação, os seguidores de Zin, em todos os planejamentos deles, tentam sempre sair por cima, inclusive da morte. Então, é... no jogo de Black Crusade, os jogadores podem seguir algum desses quatro deuses, ou podem não seguir nenhum, eles podem tratar o que a gente chama de Chaos Undivided, que é a expressão, o caos não dividido, na tradução literal, que é a expressão que se usa para dizer que, não, eu ajo pelo Chaos como um todo, né, para espalhar a corrupção, para trazer mais pessoas para o lado do caos, para trazer demônios a esse plano, né, coisas desse tipo. Então, os jogadores podem ser tanto Chaos Marines, ou seja, Space Marines que foram corrompidos para o lado do caos, ou humanos mesmo, que também se debandaram para o lado do inimigo. e enquanto os outros jogos de RPG você tenta defender o Império, você age como um grupo realmente protetor, né, raça humana, no Black Crusade você age por conta própria. Então, cada um tem aqui objetivos para ficar mais poderoso, para ter um domínio extensivo, ou até mesmo para liderar uma Black Crusade, né, ou seja, um forças do caos em números expressivos para destruir o Império. Esse nome é Black Crusade em alusão a eventos que já aconteceram que foram chamados de Black Crusades em que o segundo em comando do Horus, que como o Horus morreu, o segundo em comando deles, que é o Abaddon, ele tomou o lugar do Horus para liderar as forças do caos e aí ele lançou Black Crusades para tentar destruir o Império. até agora em uma delas conseguiu o seu intento. Um apanhado básico geral do cenário é basicamente isso mesmo. Beleza. Alguém que estivemos assistindo e tem alguma pergunta que quer fazer, alguma que ficou clara, alguma que há vontade para perguntar. Se algum jogador também quiser... Se você não sei quanto o cenário pode perguntar também o músico que não fique à vontade. Eu também, inclusive. Aqui, assim, o cenário, né, o Army 40K já surgiu há muito tempo, né, então, o Lawyer dele é muito extensivo. Aqui, eu só passei um apanhado bem geral, bem básico de alguns dos pontos mais importantes mesmo, né, que são mais recorrentes do cenário. Então, eu poderia falar das outras organizações do Império, dessa chart aí que eu mostrei, poderia falar um pouco mais sobre como as coisas funcionam no caos, aí, bom, não sei se alguém tiver alguma dúvida que você perguntou. Fala um pouco sobre a Scrum Vortex, o local que a gente está espaçando a campanha. Ah, sim. Deixa eu fazer um comentário, como você falou também, o sistema é bem antigo, e algumas coisas do lore, vamos saindo do canon e entrando no canon com as coisas novas do lore que eles vão lançando. Algumas coisas que eventualmente não valem mais ou passam a valer e por aí vai, sabe, não é tão, assim, linear, tem coisas que acabam surgindo desaparecendo do lore, pelo menos do canon. Então, esses livros, por exemplo, que eu falei da série da Horus Harvest, apesar de, tecnicamente, ser um evento antigo, definidor do universo, do cenário, então, já estava aqui há muito tempo, os livros em si dessa série são bem recentes. E os detalhes das coisas que foram acontecendo são... Tem uma pergunta aqui. Peraí. Pergunta do Lucas. Acho que você vai colar aí no chat do Ruind. Eu joguei alguma coisa aí, foi? Acho que não, né? Não. YouTube não é muito friendly, de copa e impaise. Ele basicamente perguntou se os Space Marines são considerados uma raça diferente, se a gente já comentou sobre as raças e tal. Bom, respondendo a última pergunta, a gente já comentou sobre as raças existentes, né? Existem outras. O universo aqui não está limitado a todas as que a gente mencionou, os seres humanos, os Elders. Existem raças menores alienígenas, mas como eu falei, são menores, né? Não tem impérios, não tem números expressivos para serem considerados normalmente, mas eles existem. Essa questão dos Space Marines serem uma raça diferente, pode-se dizer que sim, pode-se dizer que não. Então, por quê? Porque, a princípio, eles, na sua essência, ainda são seres humanos. Então, eles só são seres humanos que sofreram notificações, sofreram operações, né? De maneira a transformar eles num ser humano mais eficiente, mais poderoso, né? Mas, da mesma forma, essas mudanças são tão expressivas que muita gente realmente considera eles como uma coisa à parte. Então, a população normal, os seres humanos do Império, a sua grande maioria, consideram realmente os Space Marines como figuras míticas mesmo, são semi-deuses, né? São os heróis gregos, basicamente. É o Hércules, é o... É tipo, o Aquiles. Eles têm um respeito e um medo, até, de certa forma, bastante grande para os Space Marines. É, as pessoas chamam de Space Marines de Death Angels e de Emperor, né? Os Anjos da Morte do Imperador. Então, se o Imperador, na visão religiosa, seria Deus, os Space Marines seriam os Anjos dele, sabe? Alguma coisa... Exatamente. Esse nível. Mas... O que eu falo, é que o jogo em si, eles são uma raça à parte, mecanicamente falando, sabe? Em Black Crusade, você pode escolher jogar de humano ou de Space Marines, seria como você escolher as duas raças diferentes, sabe? Mas, no cenário mesmo, os humanos, eles são transformados em Space Marines, em um processo que dura anos, várias cirurgias, várias implantes, etc. Então, eles realmente são humanos super... engenharados. São nem super-humanos, são ultra-humanos. É, ele comentou aqui, ele percebeu que a Alex consegue fazer muito estrago, né? Enquanto o Ciron não fazia... fazia que não conseguia acertar. Mesmo acertando tanto, ele não causava tanto dano. É, então... Space Marines é uma criação totalmente voltada para o combate. Então, tipo, eles têm uma predisposição natural a serem melhores, mas não que os humanos necessariamente, tipo, com os equipamentos certos não consigam pelo menos tentar equilibrar a balança. Inclusive, tem uma peculiaridade aqui que é importante te falar, né? Se tiver alguma pessoa que mangueu esse cenário de R-40K e talvez se quebrava com a gente, porque pelo menos no canon do cenário não existem Space Marines mulher, né? Tipo, não existem, são apenas homens que são transformados em Space Marines, né? Por conta de coisas biológicas lá, isso é melhor para homens essa transformação. Mas no nosso jogo nós temos a Alex, que é uma Space Marine mulher. É aquela coisa, a gente está no Chaos, então... Sabe como é? As coisas aqui não necessariamente seguem uma lógica. Vocês estão me ouvindo? Muito mal de novo. Está bem distante o seu áudio não. Melhorou. É. É, fica xingando que melhora. Uma hora que vocês falaram pula aqui de novo, ele fez assim, é um plen, 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 plen. É, piorou de novo, tem que continuar xingando, cara. Está bem distante o seu áudio. Está bem distante o seu áudio. É, deixa eu mexer Beleza Melhorou? Vou ter que ficar fácil Não, tá estranho ainda Não Estranho, estranho Bom, vai resolvendo aí que a gente vai continuando Mais alguma pergunta Alguém que tá assistindo aí tem mais alguma dúvida Específica Quer saber? Podem perguntar, pode Colocar aí no chat Tem que esperar um pouco Que a gente fala, pergunta, demora Só alguns segundos Chega pra eles O File Pediu pra falar sobre o Screaming Vortex Eu não sei se eu tenho A imagem Da galáxia aqui Mas Da mesma forma que Existe esse Esse rompimento Da barreira entre nossa realidade Com a realidade Da Warp que gerou o Eye of Terror Existe Uma Tempestade Como eu falei, existe essa Warp Storm Que é basicamente uma tempestade mesmo Que se manifesta fisicamente Que é o Screaming Vortex Essas tempestades Pra maioria do Império Elas são letais Porque Elas não só atrapalham A navegação Então Se você pensar num A nave como um barco Pensa na Warp Storm realmente Como uma tempestade em alto mar Só que essa tempestade Além de destruir seu barco Ela traz demônios ainda por cima Então Então É uma coisa bem perigosa Pros servos do caos É Um É um É basicamente um porto seguro A Warp ainda Ainda É ruim pra todo mundo Se você não tomar devidos cuidados Mas É Perdi uma linha no raciocínio É De uma maneira geral Pros servos do caos Ela É uma proteção Porque os servos Normalmente do Império Não Não conseguem atravessar uma Uma Warp Storm Né Então existe esse Segmento Que Normalmente acontece Os Jogos do RPG Tem Uma parte aqui Da galáxia Que Essas coisas acontecem E Ali perto existe essa tempestade Que é o Screaming Vortex Dentro do Screaming Vortex Existe uma Série de planetas Que estão dominados Pelas forças do caos E E Esses planetas Graças a essa tempestade Né Do Screaming Vortex Como ele é uma Uma Manifestação Da Warp Na nossa A nossa realidade As coisas lá funcionam Como basicamente Se fossem na Warp De verdade Então Existem planetas lá Que não existiriam Normalmente Nosso universo Então Por exemplo Existe um planeta Que Ele foi Sofreu Tanta mineração Que Metade do planeta Sumiu Foi escavado Metade do planeta inteiro Assim Literalmente Foi escavada Isso Isso Na realidade Na realidade Normal Não Planeta desse Não continuaria Da mesma forma Né Mas dentro do Screaming Vortex Continua como se fosse um planeta normal Apesar de ser meio planeta Então Os jogadores ainda não encontraram Mas talvez eles não encontrem Existe um Um cinturão de asteroides Nesse Screaming Vortex Que Vários desses asteroides Possuem a atmosfera própria Os menores aos maiores Inclusive você pode Às vezes Caminhar de um asteroide a outro Então É uma região Que As leis da física Funcionam Mas Não tanto Existem muitas exceções Essas leis E E Aqui o império não entra Então Aqui o caos Cada um por si E os quatro deuses contra todos Acho que eu achei um mapa do Screaming Vortex aqui Acho que eu achei um mapa do Screaming Vortex aqui Bem legal inclusive Vou colocar aí no mapa Vou colocar aí no mapa Dá uma olhada esse TV CC A gente acabou de sair de Asfodeus Iberine né Asfodeus Asfodeus Eu tenho um aqui Mudou aqui o mapa Estou carregando Então Esse é o que tem no Esse é o que o livro traz Então O que é Asfodeus? Aqui em cima Puxou vocês? Aham Não sei Quer dizer eu to aqui Então Beirinha Asfodeus Então O Beirinha é o planeta que eles jogaram nas últimas sessões O planeta É habitado por Orcs Estado meio primitivo Enquanto Asfodeus é habitado por uma raça alienígena chamada de Crute Aqui Bem à direita É o planeta que eu falei que é o The Hollows Então nesse planeta Existem duas facções de Tech Priest Que aqui a gente chama de Heretics né Uma composição das palavras Heretic Tech né Então duas facções de Heretics Estão disputando o domínio Pra ver Pra ver quem que é melhor que o outro Então Aqui Tem o planeta de Sagrave Que é onde aconteceu a aventura anterior Que eles buscaram Um artefato Slanesh Ok Aqui mais embaixo É a 13ª estação de passagem É aqui que é a porta de entrada pro Screaming Vortex Que é uma Seria uma abertura nessa tempestade Que só os servos do caos conseguem encontrar e atravessar Então uma coisa que vocês perceberem Tem linhas Né Então Ao longo desses planetas né Que se vocês verem o mapa de uma perspectiva maior né Mais distante É Isso forma uma espiral Então Porque é assim que funciona Essa tempestade É uma É como se fosse um grande Funil né Um grande Demoinho Na verdade Então começa lá na Começa lá na 13ª estação de passagem E vai até Frozen Heart Que seria O centro Do Screaming Vortex Então inclusive as vezes Alguns planetas Vão se aproximando mais do centro Outros vão se afastando Seria alguma coisa mais ou menos assim? Isso Igual esta segunda imagem aí Isso Igual esta segunda imagem aí Isso aí Seria uma visão mais Mais clara né Dessa 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 Da Warp Estão me ouvindo agora direitinho Ainda ta zoando Ainda ta zoando Ainda ta zoando Abre aí Pronto Ainda Ainda existem outros planetas Se transforma E se transforma Eu vi ou ta bosta ainda? Ta bosta ainda Ta bosta ainda Ta bosta ainda Eu acho que agora de você aposentar o seu microfone Gnome Eu acho que agora de você aposentar o seu microfone de vez Eu acho que agora de você aposentar o seu microfone de vez No Screaming Vortex Tipo Tem várias coisas do que Tudo mais Tipo o pessoal do Império da Inquisição não entra Como que funciona mais ou menos a relação entre os planetas? Tem comércio? Tem alguma população humana relativamente de boa? Tem grandes cidades? Movimentações? Como é que é a parte viva do Screaming Vortex? Não tem uma organização Formal igual você tem normalmente nos outros planetas do Império Como você falou esse negócio de comércio Essa questão de união de um planeta pro outro Cada planeta funciona de uma maneira diferente Existem alguns planetas principais aqui Como o planeta de Iksal Que é este planeta mais aqui em baixo Esse seria o planeta Metrópole de Screaming Vortex Então Quando você quer obter informação Você quer obter equipamento Você quer obter naves Todas O maior centro comercial O maior centro populacional É o planeta de Iksal Então Os outros planetas Cada um deles tem uma peculiaridade diferente Cada um deles tem Grupos que controlam eles diferentes Então O planeta de Sagrave Esse aqui em cima por exemplo Ele era dominado por piratas O Perinhas Fodel O Perinhas Fodel não tem Nenhum tipo de De habitação humana São Por raças alienígenas Mas Mas Os planetas normalmente não tem muita conexão entre si Porque as organizações humanas que tem aqui Não tem muita capacidade De viagem Na questão de De naves essas coisas Normalmente são grupos Específicos Específicos que viajam aqui Então os piratas As warbands Ou seja Grupos de Chaos Marines Que se unem Para conquistar Para apelhar Destruir Então Ou Outros exércitos que vão se formando Fazendo grupos Que viajam pelo Screaming Vortex Então Pensam que cada planeta Mais ou menos Como cidades independentes E E aí os grupos Vão Viajando Para cada um deles De acordo com suas necessidades Ou desejos O Screaming Vortex Então seria uma espécie de Local Onde o pessoal do Chaos Consegue se abrigar seguramente Talvez É Reunir É Reunir recursos É Dinheiro Tropas Essas coisas Para conseguir seus objetivos Seria tipo Um posto Uma parada Alguma coisa assim Para continuar avançando depois Pensa mais como um país Não seria um posto Pensa como um Só que é um país Cheio de cidades-estados Como a Grécia Tá Então você entra numa região aqui Então que é o Screaming Vortex Então você tem uma liberdade De De fazer várias coisas Que você não poderia fazer no Império E Só que Como eu falei Não tem uma união aqui Não tem uma coesão Inclusive Muitos Desses grupos Que viajam pelo Screaming Vortex A intenção deles É justamente essa É conquistar o Screaming Vortex Derrotar ou unir as outras facções De maneira que se tornem uma coisa só Então tem esse vácuo de poder aqui Não existe um rei Não existe um líder Não existe um Um semi-imperador Mas existem muitas organizações fortes aqui no local? Grupos fortes? Aham Olha a biblioteca aqui A gente brilhante é forte Ah então Aquilo seria uma coisa considerada forte Então É Da primeira aventura Onde vocês estavam Que é o planeta de Que eu esqueci o nome Não sei se alguém lembra A gente começou A gente começou no planeta Do 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 Eu sou o local Do Será que é o Kimeros? Credo Que é o Kimeros É o Kimeros? Me mostra um mapa aí Entra no ruvinte Minha Map Tô entrando, calma gente. Funitsa, merda. Ah, depois eu compro outro. É isso mesmo, Chimeros. A gente planeta aqui. Então, nesse planeta de Chimeros foi a primeira aventura, a gente não tem os vídeos da aventura completa, né? A gente começou a gravar do meio dela, eu acho. Acho que nem isso, né? Acho que nem tem os vídeos dessa aventura. Acho que a primeira aventura nem foi. A gente começou a gravar no segundo edifício da primeira aventura, basicamente. Foi depois que a gente... A gente tava com essa ideia de começar a gravar os vídeos, mais ou menos no final do ano passado. Tava no final numa campanha de Pathfinder, que era a Spin Chef, uma campanha de gratas, e o Stephon tinha começado a mestrar o Black Crusade. A gente tava esperando terminar a minha campanha de Spin Chef, pra começar a gravar as campanhas, né? De fato, pra começar no final. Aí começamos com o dia de Regent, o nosso primeiro episódio. E a gente gostou de gravar, deu tudo certo, assim. Ah, vamos gravar do Stephon também, então. Começamos a gravar a campanha do Stephon. Aí ela começou no comecinho, exatamente. A gente podia aproveitar que o binombo tá aqui, né? Oi. Uma recapitulação do começo da campanha. Quem eu? Claro. Peraí. Vamos lá. O primeiro episódio, né? Nós fomos chamados pra... pelo oráculo, né? Um dos principais oráculos do Spin Vortex, que é o oráculo de Tisente. E ele fica num lugar conhecido como Temple of Lies, no planeta de Quimero. Esse Temple of Lies, ele basicamente é uma nave, né? Eu acho que o pessoal já deve ter explicado, mas vale a pena falar de novo, que as coisas aqui no 40K são huge, né? São, tipo, ridiculamente grandes. Então, é uma nave que caiu, tá? E eles transformaram essa nave num templo patizente. E o oráculo, né? O Mendeschus Oracle. Eu não sei qual que é a tradução pra Mendeschus. Mentiroso, não. Não é mentiroso. É Mendes, acho que é a palavra. Existe a palavra Mendes, parece. Essa porra aí. Mas é basicamente mentiroso. É. Ele... Ele chamou a gente falando que a gente tinha uma profecia, né? Tinha uma profecia pra gente. Então, nós fomos levados até o planeta de Quimeras. Ficamos numa cidadezinha. Não pode nem chamar de cidadezinha. Um vilarejo que tinha próximo ao templo. E as pessoas, basicamente, viviam disso. Do templo mesmo, né? E lá até aconteceu uma treta entre... Entre o Fael, que é um discípulo de Tizente, e um campeão de Corne. Pro Fael não morrer, eu matei o campeão, né? E por causa disso, nós tomamos uns bônus de Corruption aí. Por Fael. Porque Corne ficou puto com a gente. Que é um dia civil. Enfim. Aí nós seguimos pro templo, né? Pra ver as profecias e tal. Cada um teve algumas coisas pra fazer no templo. Recebeu algumas missões. Então, por exemplo, tem gente que teve missão de roubar alguns corpos. Porque os corpos das pessoas que... Dos tripulantes dessa nave, quando ela caiu, foram conservados. Não se sabe como e tal. E ficava em exposição lá. Lá no... No templo das mentiras. Então, a gente roubou uns pedaços desses corpos. Roubamos uns livros e tal. Chegamos pra causar, né? Aí, no final das contas, tem o... O Mendeschus Oracle. Ele tava arrumando uma armadilha pra gente, né? E aí, ele... Quando a gente foi receber a profecia, ele tocou o terror em nós. Soltou uns demônios lá. Pá, não sei o que. Depois mandou uns assassinos. Fez o diabo lá com a gente, cara. Aí, a gente... Desceu um cacete de todo mundo lá. Saiu matando todo mundo. Encontramos uns Kales Marines. Que eram... Qual que era o nome deles mesmo? Eles eram os Prophets of the Blighted Path. Isso. Prophets of the Blighted Path. Encontramos com eles. Eles ajudaram a gente. Matamos uma galera aí. Para não sei o que. E saímos fugidos do planeta. E nesse sair fugido, a gente pegou um... Um... Um livro, né? Que é o Torestos. Que é o livro de profecias... Do... Do Tizente. Né? Ele meio que conta a história de... De um... De um aventureiro, vamos dizer, né? Do Thor. Por isso que ele chama Torestos. E... Só que, assim... Toda vez que você abre uma página, na verdade, ele fala assim... Ah, mas o Torestos foi fazer qualquer coisa. Geralmente, essa é uma profecia sobre você. Enfim. É... Saímos de lá. Se não me falha a memória, a nossa primeira... Depois disso, né? Nossa primeira... Aí, a gente também levou um cara com a gente. Que é o... 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 O Oric. Depois, a gente foi fazer uma campanha, vamos dizer, uma aventura, para recuperar um artefato. Que era a corrente do... Uma corrente de Slanesh lá. Tire Discord, não era? Isso. Uma corrente de Slanesh. Bom, nós fizemos todos os esquemas para conseguir... Vendemos escravo, vendemos... Vendemos nosso trabalho, né? Perdemos até infâmia por isso, tal, não sei o que. Conseguimos a informação do planeta. Chegamos no planeta, que se não me falha a memória, era o planeta de Sargrave, não é? Um não. Não, era outro. Aí foi o planeta... Pegou a... Pegou a... Pegou a... Pegou o quê? A Sargrave. A Sargrave, depois a gente pegou a... A Transcord. É, então. É isso mesmo, então. É um planeta de pirata, que a gente foi lá. Tinha até uns bichos que cresciam lá, uns humanos, mutantes. E... Destruímos toda a cidade e pegamos a cidade para a gente. Atualmente, nós estamos tentando manter o controle sobre o Sargrave. Depois de lá, a gente percebeu que é uma coisa importante a gente ter uma porra de uma nave. A gente fica aí pedindo carona e esse negócio é muito trabalho. Então, né... Antes que o nosso Heretec destruísse, né? A gente tinha... A informação... Mas aí o nosso Heretec destruiu essa informação e a nossa PowerQuest a gente foi buscar onde que tá um clone do duque pirata. Um pirata duque, do duque pirata, sei lá, qualquer ordem. E... Que pode saber onde tá uma... Uma nave que a... Que é ser... Que é ser... Quer ser Cratch. Quer ser Cratch. Que é uma nave, assim, meio que lendária no Screaming Vortex, que ela fica entrando e saindo da Warp. É... Então a gente descobriu uma informação de que talvez a gente encontrasse o corpo... O corpo... A habilidade pra clonar esse... Esse... Pirata duque no planeta de... Beirin. Então a gente foi lá, matou os Orcs, encontrou os Heretec... Fizemos um Diabo lá também, achamos o corpo, mas não era o corpo que a gente queria. Então a nossa princesa tá em outro castelo. Mas a gente conseguiu a informação de onde é o outro castelo. E aí nós paramos aí. Foi um resumão, resumão, mas foi um resumão. Faltou aí sangues, membros espedaçados... É, né? Toda parte de... Toda parte que a gente se ferra e se reconstrói. É, né? Tem toda... Esses detalhes. Nada que... Os pontos... Literalmente do ofício. Onde que tá a parte de upar personagens mesmo? No livro. Página... Calma se eu não terminar de falar. Página... 7-4. Não, pera. Mentira. É isso mesmo. É, começando 7-4. Bom... Pessoal aí, se tem alguma dúvida... Ninguém mandou mais nada, mas... Acho que não. Sobre o cenário um pouco, né? Sobre o 40k, sobre um pouco do Black Crusade, é isso. Então... Se mais dúvidas surgirem dos... De quem tá assistindo, se quiserem... Colocar essas perguntas, mandar... Não sei... Acho que tem os contatos da gente lá nos vídeos, né? É, se vocês tiverem... Se vocês tiverem vendo isso aqui no YouTube, sei lá, daqui 2 anos... Vocês podem deixar as perguntas no comentário do YouTube... E a gente responde. Alguma... Tipo... Relativamente rápido. Depende de quando a gente vai ver a mensagem. Mas vocês podem perguntar... Deixem perguntas à vontade pra gente no YouTube... Ou qualquer outra mídia que vocês tiverem com a gente... E a gente responde. Se tiverem muitas dúvidas... A gente pode ter mais um vídeo... Sim, sim. Sobre isso... Talvez mais... Com mais tempo, né? Pra falar de coisas mais específicas... O que é isso? Que são uma... Umas coisas mais gerais... Talvez aí... Pra dar uma situada no pessoal... Mas realmente tem muita coisa... Às vezes pra falar... Às vezes eu falei... Esqueci de falar... Alguma coisa também... É isso... É isso... Se o pessoal tiver alguma dúvida... Mandem... Suas dúvidas... Que a gente vai respondendo... Então... Como eu falei, a gente faz hoje... E... Continue assistindo nossos jogos de Black Crusade... Aqui no canal do Keepers of Tales... E como continue acompanhando as aventuras desse grupo... De não-daciosos... 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 Créliosos... Então... Deixa eu agradecer... A quem nos assistiu hoje... Obrigado aos cavaleiros que desenhem muito... Que estavam aqui desde o comecinho... Muito obrigado também... Ao Antrax, que tá sempre aqui... Ao Lucas Lins... Ao Ragnar... Ao Marcos Vinícius... Gustavo veio... Gustavo veio... Tinha um Gustavo... Na verdade... Tinha um Gustavo aqui... Obrigado a todo mundo que nos assistiu, e o nosso próximo jogo é sexta-feira com jogadores e convidados novos. Muito obrigado! Bom, valeu por carinho com a gente e até sexta! Beijo na bunda e até segunda! Caso algum de vocês esteja carente de RPG, vocês podem ir no canal do Tiara dos Mundos, só começou agora! É verdade, tem campeonato do Tiara! Naquele jogo de PS3, PS4, que é o Encharted, tá bem legal! Ah então, a galera lá é pro cara, vai lá que tá da hora! E boa noite! Boa noite!